Estrala! Palso a Jesus! Morsão torna a ser ‑‑ Não nosõe, não nosõe, não, nosõe. Com padrão de campanhaじada, Tieter Muita Campurio! E adesso fico para lleva, Tieter Meraddigan Campurio torno! Oизão da sua pausa, Tieter Major Pouato. Ah! Peraí, peraí, peraí! Vem cá, vem cá não! Quem disse que quer brincar, dá um brinco! Quem é presente, dá um brinco! Quem passou em Jesus agora, Deus!